Mais um dia de muito trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Estamos aqui no Salão Verde, acesso ao plenário da Câmara. Hoje tem um jogo ganhando muita popularidade na internet chamado Baleia Azul e gera muita preocupação. No Rio de Janeiro, já sendo investigado pelas polícias civis do nosso estado, uma criança quase se suicidou. Sorte que a mãe conseguiu impedir. Mas temos casos tristes, como na Paraíba e outro estado do Mato Grosso, que já tem casos de suicídio através desse jogo Baleia Azul. Não dá para conviver com essa incerteza de uma criança na internet e o que ela está vendo. Por isso apresentamos um projeto de lei que vai penalizar esses criminosos que utilizam da internet para chegar a levar uma criança até o suicídio, um adolescente até o suicídio. Por isso, mãe, por isso, pai, acompanhe o seu filho, acompanhe na internet, acompanhe o que ele está fazendo para que a gente possa evitar. Apresentamos um projeto de lei, mas você tem que acompanhar o seu filho, acompanhar a sua filha para ver o que ele está fazendo na internet. Acompanhe o nosso trabalho, dê sugestão, participe do nosso mandato participativo.